Como é que é? Eu não posso fotografar aqui. Por que? Hã? Porque eu só não tenho autorização. Mas não tenho autorização, eu tenho que pedir autorização a quem? Não, eu não posso fazer. Mas isso aqui é um prédio público e tá no meio da rua, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu estou aqui na frente do prédio da Odebrecht em São Paulo, aonde fui intimidado pelos seguranças da empresa. O prédio está no meio da rua aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Estou fazendo as imagens para colocar nas redes sociais e na mídia. E agora eu fui intimidado pelos seguranças. Estou na parte externa e os seguranças vieram me abordar, alegando que eu não posso estar fotografando ou filmando. Então eu vou ver agora o que é que eles vão fazer. Talvez eles vão estar chamando a polícia. E aí eu vou esperar para ver o que é que eles vão fazer. É o prédio aqui na Marginal Pinheiros, um prédio muito bonito aqui em São Paulo. Aonde esse prédio é o nome da Odebrecht, a empresa que está envolvida aí na fase da operação Lava Jato. E eu estou fazendo aqui umas imagens para colocar nas redes sociais. E nesse momento fui intimidado pelos seguranças. E os mesmos estão acionando a polícia. É um prédio muito bonito. Está aqui na Marginal Pinheiros. Próximo a ponte é o Zébio Matoso. Vamos ver como é que vai terminar essa história aqui. Obrigado.